O Vasco quer contratar Martim Benítez em definitivo, mas como? E por quanto? Roda aí! Fala galera do canal do Pedrosa, beleza? O assunto de hoje é interessantíssimo para qualquer vascaíno e que tenha gostado aí das atuações do camisa 10 do Vasco da Gama, Martim Benítez. A Argentina, 26 anos, tem gente até falando que é melhor que o Messi. Mas antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e se gostar do vídeo no final, largue o seu joinha, comente também porque eu estou sempre de olho. Vamos ao que interessa, Martim Benítez é o alvo do Vasco da Gama para fazer essa contratação em definitivo. Para quem não lembra, o Martim Benítez chegou em fevereiro de 2020 por empréstimo do Independiente da Argentina num trabalho de mapeamento do mercado que o diretor de futebol André Mazzucco fez e encontrou o Martim Benítez como meia que iria ajudar o Vasco nessa criação, uma posição que era carente no início do ano. Bem, veio dando certo. O Martim Benítez hoje é o destaque, um dos destaques, na verdade, dessa equipe do Ramon Menezes. É o termômetro da equipe. Quando ele está bem, o Vasco joga bem. Quando ele não aparece muito, a criação fica muito prejudicada e, por isso, o Martim Benítez, que foi extremamente decisivo na partida contra o Goiás, dentro de campo, dentro dos 90 minutos, para mim, foi o melhor jogador, é o alvo do Vasco para ser contratado definitivamente. Mas como isso pode acontecer, Pedrosa? O contrato de empréstimo dele vai até dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, ele não jogaria os dois meses finais do Campeonato Brasileiro, lembrando, por conta da pandemia do coronavírus, o calendário foi esticado e o Campeonato Brasileiro só termina no final de fevereiro. Quais eram as possibilidades? Tentar o empréstimo, renovar esse vínculo por, pelo menos, mais dois meses, só que isso não vai acontecer. Eu conversei com pessoas da diretoria do Vasco e está muito difícil para isso acontecer junto ao Independente. Só que, qual é o respiro? Qual é o ponto de esperança do Vasco da Gama? Martim Benítez tem um passe fixado em seu contrato com o Vasco da Gama, onde o clube, se quiser ter o jogador em definitivo, vai ter que pagar algo em torno de 4 milhões de dólares. Isso convertendo para o Real, hoje, dia 27 de agosto, dá cerca de 22 milhões de reais. E aí o Vasco da Gama vai buscando as possibilidades para poder conseguir esse dinheiro. Tem esse dinheiro, Pedrosa? Não tem esse dinheiro. O Vasco hoje é um clube que sofre com salários, tenta normalizar a crise financeira que vem vivendo, tenta pagar os salários dos jogadores, por exemplo, até ficou em dia recentemente, mas já venceu mais um mês, e o clube, novamente, está com um mês de salários atrasados para os seus jogadores, e por isso, esse é o foco principal. Porém, vendo que a possibilidade de um empréstimo, de uma extensão de empréstimo, não deve acontecer, o clube já começa a se movimentar para comprar o Martim Benítez, primeiro, porque já entende que ele é um jogador extremamente crucial para esse time do Vasco da Gama, tem 26 anos apenas, sempre foi uma promessa no Independente, e que pode ajudar muito aqui no Vasco da Gama. E segundo, que como eu disse, vem buscando realmente reforçar o time. E quais seriam as possibilidades nesse cenário? Em outubro, abre uma janela de transferências. O Vasco da Gama tem uma venda prevista de algum jogador. Não sei se é o Tales, não sei se é o Vinícius, não sei se é o Ricardo Graça, mas há uma venda prevista no orçamento do clube para poder fechar o ano de 2020 positivo. E dentro dessa venda, pode ser que o Vasco da Gama encontre um valor para poder comprar o Martim Benítez. Vamos dizer que o Vasco venda o Tales, um exemplo qualquer, por 20 milhões de euros. Hoje, isso consegue pagar o Martim Benítez e ainda ajudar o Vasco financeiramente. Então, essa é uma possibilidade. Quem sabe vender alguém em outubro para poder comprar o Martim Benítez no final do contrato, nesse passe fixado, nessa informação exclusiva. A outra possibilidade é tentar entrar em acordo com o Independente, buscar um parcelamento desse valor para poder ficar com o Martim Benítez. Ou entrar em outra receita. O que seria a outra receita? Um investidor, um patrocínio e quem sabe até uma ajuda da torcida no sócio-torcedor. Mas tudo isso está sendo estudado. O Vasco ainda não tomou nenhuma iniciativa concreta. Tem conversado com o Independente, que já negou uma possibilidade de extensão de empréstimo e vê essa possibilidade de uma compra em definitivo. O clube já entende Martim Benítez como um jogador crucial e vai tentando mantê-lo com a camisa do Vasco da Gama, quem sabe por muito tempo. Se você gostou desse vídeo, larga o joinha, comente para a gente poder debater sobre essa notícia de Martim Benítez. E se não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, espalha para geral aí que o canal do Pedrosa está no ar e pode voltar a qualquer momento com mais vídeos. Galera, um abraço para vocês. Vou ficando por aqui. Tamo junto.